Fala, fala rapaziada, a gente vai trazer... A gente não, porque eu tô sozinho aqui, né? É o Wondar e o Charingan aqui, dando uma logo de cara. Esse jogo, pra quem conhece o programa do Silvio Santos, vai lembrar muito, assim, aquela nostalgia, assim, sabe? Joga, quero ver. Não, passou pela primeira, passou pela... Dois pontos, dois pontos. Caiu na segunda, ganhou dois pontos. Passou pela terceira, três pontos. Caiu na segunda, dois pontos. Passou pela terceira, caiu, ganhou, empatou. Eu vou acabar entregando a minha idade. Mas é um Fall Guys, entendeu? É um jogo que tá aí saindo aí do forno. O pessoal tá curtindo muito, falando muito bem. A gente vai descobrir como é que esse game... Olha, eu tenho boas expectativas. Não esquece de se inscrever aqui no Tela 2, www.tela2.com.br Seguir nas redes sociais também do Instagram, do Facebook e do YouTube. Beleza, pessoal? Deixa de dar aqui like, deixa nos comentários aí os jogos novos, que vocês também querem seguir. Contrato de licença. Aham, eu li. Concordo. Comece. Você está prestes a ganhar o maior programa de competição da história. Então vamos dar uma olhada em como se joga. Esperemos que você pode ganhar. Seleciona jogar pra entrar em nova partida. Joga partidas pra ganhar os créditos. Vence, coletar coroas. Além de saltar a mulher, pegar, mover e ajustar a câmera. Só isso. A parte do botão de jogar. E já era. Parece bem simples. Vamos ver aqui. Parece que eu tenho nenhuma skin no momento. Vamos arranjar umas depois. Nível 1. Buscando jogadores. Vamos ver o regaço. Ai, meu rim. Vamos compartilhando a live. Aquele beijo, galera. Aquele me seguido aí. Aquele abraço. Deixa seu comentário aí. O que você está achando? Eu não faço ideia a primeira vez que eu estou jogando aqui. Mas quem já assistiu a corrida do Silvio Santos, vai se sentir familiarizado. Ó, esse é o campo. Gira, gira. Vem esses obstáculos e corra até a linha de chegada. Beleza. Vamos lá. Esse é o boneco. A gente está um pouquinho rápido. Acho que esse aí está bom. Dá-lhe a legada. Outro pé. Eu consigo pular. Eu consigo pular também. Eita, pega. Ih, já levei um capote aqui já. Corre, meu filho. Que não, meu irmão. Dá para entrar aqui, ó. O que eu faço? Eita, pô. Não. Acho que eu não caio fora do campo, não, né? Que não. Vem para o pai. Aê. Deixa eu ver. Eu tenho que subir aqui. Aqui. Nossa, já levei o sacode. Sobe, meu filho. Sobe, meu filho. Ah. Não. Vai. Calma aí. Tem que vir desse lado aqui, ó. 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 Aê. Vai, vai. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. É só passar no meio, ó. 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 Ah. Que manda. Vai, corre. Não tem? Não tem? Nitro? Nitro. Ativo nitro. Nitro, nitro. Ó. Ó. Aê, pô. Que manda. Vai, vai. Eu posso ir reto, né? Eu posso... O que tem aqui de frente? Ah. Tá, entendi. Não dá certo, não. Ah. Ah, tá. Então eu posso cair no buraco também. Come, meu filho. Vai, vai, meu filho. Come, meu filho. Come. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Esbarra não, filhão. Esbarra não. E agora? O que acontece aqui? Ah. Top. Onze classificados. Entendi. A marca só fica ali em cima. Olha o Zé Orelha. Estou assistindo. Nossa, isso aqui é muito legal, né? O que é isso aqui? É uma fada madrinha com um unicórnio. Ih, meu filho. Caiu. Deixa eu ver. Eu estou... Aqui, ó. Muito engraçado, mano. O que é isso aqui? É um super choque, não. Na verdade, é um... Fim da rodada. Ó, já ganhei uma conquista já. É, meu filho. Aqui não tem mais ninguém, não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quantos restantes? 36 restantes. Estou me sentindo num pub aqui, um Battle Royale. Vamos ver, vamos ver. Dá para ver os nomes aqui? Vamos ver? Não? Não. O que mais? Vamos ver. A seguir. Ah, vai ter um futebol também. As bolas, um arco, um boliche. Olha que eu estou dominando. Mas é aquela lá. Quem acha que eu vou ganhar a Tecle 1? Os Jenter para pegar uma cauda. Uma cauda? Vamos descobrir agora. Para pegar a sua equipe, precisa ter mais caudas que os outros quando der para acabar. Ah, entendi. As caudas... Deve ser essas aqui. Sai! Ah, só que é gelatinoso. Vamos subir aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Calda? Essas caudas aqui? É só apertar Enter? Não, Shift. Shift? Gente, você é muito amador. Ah, está aqui. Ah, aqui o bichão, bichinho. Vem, vem, vem. Corre, meu filho. Ah, mas eu corro na mesma velocidade que ele? Então não vou alcançar nunca. Vem, vem. Vem, meu irmão. Corre não, corre não. Aí, ó. Peguei? Eu estou apertando... Ó, equipe amarela eu sou, né? É isso? Três caudas? Ah, tá. Ó, que burro. Tem que pegar de outras equipes também, é isso? Só de outras equipes. Ó o tropelo. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Ó o tropelo. Parece fila de ônibus aqui. Ah, eu consigo fazer um... Como é que chama esse troço? É, tipo um... Mergulho 50 metros raso. Eita, pega. Eu rolei aqui. Qual que é a minha equipe? Minha equipe amarela, é isso? Corre, meu filho. Opa, acabou o tempo? É isso? Não, dois segundos, dois segundos. Corre, meu filho, corre. Tinha que ter um... Um Mitrox. Classificado. Não sei quantas eu peguei, não marcou aqui. Não peguei nenhuma? Sério mesmo? Como é que eu ganhei então? Os caras são bons. Parabéns, equipe, porque eu não sei quem é. Deixa eu ver. Acho que esse aqui, esse aqui... Esse aqui... Dez vezes esse aqui mesmo. Vamos lá. Próximo. Salte sobre o estaco. Já tora em vez de cair em cima da lama. Entendi. Deixa eu ver. A gente só tem que saltar, é isso? Bom, é só correr na direção do bagulho, né? Por enquanto é isso. Não dá pra agachar? Não, né? Não, né? Eu acho que é isso. Eu acho que esse troço verde vai me movendo ao contrário. Daqui a pouco. Quer ver? Eu sou tipo vidente. Ah, ele tá ficando mais rápido, ó. Sai! Sai cambada! Sai, 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 sai! Desgruda, desgruda de mim! Desgruda! 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 Passei! O cara me travou, meu irmão! Dezesseis restantes! Segue o pai! Gente, isso aqui tá um rolo. Vamos lá. Próxima etapa. Trabalho na equipe é empurrar a bola. Tá. Cadê as bolas? Ah! Ah, tá! Não, não, não. Fechou, fechou. Tinha que ter microfone aqui, né? Vai. Isso! Vai, vai, meu irmão! Vai, meu irmão! Empurra aí o bagulho! Isso, isso! Boa! Profissional! Não, não, mas bairro não. Isso, isso, isso! Vai, vai! Empurra, empurra, empurra! Vai, vai! Empurra, meu irmão! Empurra, meu irmão! Direita, direita, direita! Aí, isso! Ó, vermelho, vermelho! Sai, 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 sai! Vai, vai! Eita, pega! Vai, vai! Não, não! Pra frente, meu irmão! Ah, dá pra atrapalhar o time do outro! Entendi! Vai, vai, a gente vai ganhar! Vai, vai ganhar! Não, não, não! Sai, sai, laranja! Você já perdeu, meu irmão! Vai, segura, segura! Segura a borra dele! Boa! Vermelho em segundo lugar! Laranja rodou! Você viu, mano? Caramba, meu irmão! Quero alazarar meu time, bro! 15, 13, 12... Disputa tá acirrada! Chega mais! 11 classificados! 11 classificados! Vamos ver qual que vai ser o loco! A seguir! Futebol! O que que é isso aqui? Catamanga? Não! Rei da montanha! Chegue ao topo da montanha primeiro! E use o shift para pegar a coroa! Deve ser um Corrida Mortal mesmo, né? Ah! Rapaz! Essa vai ser brabo, hein? Só tem uma coroa ali! Olha, eu tô na frente aqui! A situação tá rolando! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ninguém me pega! Boa! Boa! Tô saindo à vantagem! Ai! Sai, bola! Ó o tiozão pela esquerda aqui, ó! Só? Marutano! Levanta, filho! Ih, o cara ganhou! Sai, sai, sai! Não, 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 não! Aí, isso! Vamos, vamos, vamos embora! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Como assim? Não entendi! Eliminado? Ah, eu tinha que tirar um shift, velho! Eu esqueci, meu irmão! Que mancada, velho! Que mancada, mano! Foi boa, foi boa, foi boa! Não, não, não! Agora a gente vai! Agora vai! Não, mas, ó! Até o round 4 foi safe! Subi de nível já! O negócio tá, 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 tá positivo! Ó as skins aqui, vamos não usar as skins! Animação! O que que tem aqui? Ah, interessante! Dá pra assinar aí os trajes! Dá pra mudar a cor do bagulho! Pôr vermelho aqui, né? O personagem, o que que é isso aqui? Ah, deixa eu pôr aqui o granulado de chocolate! Ó! Vou pôr esse troço aqui! Aqui! Isso! Pronto, agora toma caráter! Vai! Cabeça de cacto e bota da Lady Gaga! Vem tranquilo! 56 jogadores! Pô, tu abriu paraquedas aqui, ó! Quem joga pub sabe o que eu tô falando! Vamos lá! Portões infernais! Só que é o seguinte! Eu não sei se as habilidades são travadas nas primeiras etapas, né? Por exemplo, eu não sabia que dava pra fazer um jump! Só que você cai no chão! Mas aquele jump é útil pra algumas outras coisas, né? Ok, essa é a Corrida da Lama aqui, ó! Quem assistiu o Silvio Santo sabe! Ó, eu quero passarinho! Vem tranquilo! Ê! Desgruda! Aê! Uh! Vambora! Aqui, ó! Aqui, ó! Não, não! Vai, vai! Levanta! Classificado! Aê, pô! Aqui, manja! Aqui, ó! Calça de chocolate! Ó! Caiu bastante gente, hein? 45 classificados! Chega mais! Chega mais! Tá curtinho? Mano, é muito massa esse jogo! Engraçado, mano! Muito engraçado! O duro, cara, do jogo é quando você tá amontoado e os caras te empurram, véi! Aí você não vai pra frente, você não vai pra frente, você não levanta! Nossa! Ô, aquela hora, véi, do martelinho ficou rodando na minha cara! Não, eu que quase caí, fui pra lá, naquele pau gigante lá! O pau ficou rodando! O pau gigante ficou rodando, quase me derrubou! Ainda bem que eu persisti! Ficando estranho! Vamos ver! O que que eu tô fazendo? Ah, não sei! Só tá no pé, né? Qual que eu vou descobrir? Vamos descobrir! Bom, o cara tá me... Não, ninguém tá me perseguindo, né? Ah, eu consigo segurar um brother! Ó! Segurei! Ah, entendi! Aqui, ó, vou pegar o bichão! Vem, bicho, vem comigo! Vem, tranquilo, vem, tranquilo! Fala um som aí! Ai, tem... Esse cara não tocou! Tá mal atiçoado! Deixa ele te pegar, não! Vamos dar no pé, então! Esse aí tá mal atiçoado! Esse aí tá! Esse aí também! Uh! O que aconteceu aqui? Opa! Dá no pé! Ah, eu tô amontosado! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Vamos amontosar todo mundo, então! Se eu não ganhar, ninguém ganha! Cadê aqui, ó? Aqui que os azuis... Corre, meu filho! Corre, meu filho! Pega... Pega o azuzinho! Não, não, levanta! Levanta! Mano, tá todo mundo, velho! Aqui, ó! Achei um! Levanta, levanta, levanta! Bruno Carlos curtiu! Valeu pelo like! Fim do round! Eu acho que... Rodamos todo mundo, né? Todo mundo ficou com a maldição! Mano, esse jogo é o Fall Guys, velho! É tipo... Eu rodei? Cadê eu? Rodei, né? Putz, velho! Sério mesmo? Ah! Tá bom! Nada não! Mano, esse Fall Guys é massa! É tipo... Aquela gincana do Silvio Santos! Onde você tem que atravessar a lama! Entendeu? Você tem que... Pular dos obstáculos! Faustão também tem! Faustão... Faustão também tem! Não tem aquele norte-americano também de resistência, força? Entendeu? Que os caras, né? Só no shape! Iron Man! Iron Man! Iron Man! Bem lembrado aí, pessoal do Iron Man! Se quiser denunciar pelo plágio... Mentira! Vai ser interessante, né? Então, ó... Quem não é fitness pra participar do Iron Man... Joga esse jogo! Igual eu, entendeu? Evite as paredes e mantenha-se na plataforma! Mas você tá jogando? Aparentemente... Fui classificado! Cadê eu? Aparentemente não! Eu tô como espectador? Não, eu tô... Eu tô como espectador! Ah, eu tô como espectador! Ah, que bancada! Eu achei que eu já tinha passado, já! De qualquer jeito! Não, mas tá safe! Tá safe! Não passamos na fase 2, mas vamos lá! Vamos ver, vamos ver! Ok! Vamos de novo aqui! Pra próxima partida! Vamos esperar os jogadores! Não, eu tô ali de boa, né? Esperando aparecer, aparecer outro cara! Mas tá bom! Vamos lá! Pessoal, não esquece de compartilhar a live aí! Deixa o pessoal nos comentários aí! Marca seus amigos aí! Vamos se divertir um pouquinho nesta quinta-feira maravilhosa! É! 56 jogadores! Eu acho que não chega a 60! Tá toda vez 56! Hum... Deve ser bot! Mas deve preencher com bot! Certeza! E aqueles caras que ficam parados assim, tipo... Hum... Não tô vendo nada! Vê esses obstáculos em correr até a gente chegar! Eu acho que esse é... Semelhante o primeiro que a gente jogou! Enquanto tava no nível 1 ainda! A musiquinha é legal! Vê esses obstáculos em chegar até a gente chegada! Vai, vai! Uh! Aqui, ó! Tá faltando uma galera nessa flir, ó! Deve ser aqueles... Quatro que eu falei, tá vendo? Olha lá! Então acho que não preencheu a sala! Ah, não! Encheu com bot, ó! Vambora! 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 Sai, 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 sai! Não empaca, não! Não empaca, não! Vai, levanta, filho! Levanta, filho! Levanta, filho! Superação! Superação! Ó! Empacando, empacando! Isso, isso! Safe, 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 safe! Sai, 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 sai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai, vai! Não, não, não! Não empaca! Aê! Namaciota! Abre o portão! Vai, vai, vai! Boloto me pegou! Boloto me pegou! Boloto me pegou! Sai, 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 sai! Sai, espeta! Sai, espeta! Aê, aê! Ó! Vai, corre, corre, corre! Alamo, alamo, alamo! Safe, safe, safe! Safe! Vai, vai, vai! Vai! Aê, aê, aê! Aô! Mas será que jogador... Aqueles... É... O pessoal de corrida, né? Pula esticar a mão pra ver se... Ganha na largada! Já rodaram, já! Por isso, fall guys! Fall guys? O que significa fall guys, será? Fall é cair! Cair! Cara! Cara! Não! Os caras que caem! Os caras que caem! Aí também a tradução livre pra vocês! Vamo ver qual mapa vai ser agora! Vamo ver, vamo ver, vamo ver! Mano, eu gostei da cara de... Eu não entendi muito bem a cara de pegar o rabo, né? Mas... Pegar o rabo não é comigo, não! Não tô muito acostumado com isso! Exato! Ah! Essa... Essa parece fácil! Sabe o que você faz? Cola atrás de... De dois, três, assim, e fica se pirando! Esse é o truque! Ó, vamo ver! Vamo ver, cadê eu, cadê eu, cadê eu? Gostei do dinossauro! Vamo ver! Ó, eu tô aqui, tô aqui! Ó, você vai andando aqui no meio, ó! Ó, você anda aqui no meio, assim, ó! Ó, ó! 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 Aí, já foi, ó! Ah, tem que pular! O dente trava você! Beleza! Aqui foi! Tá safe, safe, safe! Ó! Já, já! Já desonchei! Aqui, ó! Na sorte! Terceiro, terceiro, terceiro! Ó! Ih! A sorte tá uma merda! Vai, vai! Desamontou! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Uh! Ó, fila de ônibus! Ó, fila de ônibus! Ó, fila de ônibus! Vai, porrada, porrada, porrada! Corre, meu filho! Corre, meu filho! Corre, meu filho! Fila do recreio! Fila do recreio! Fila do lanche! Aê! Pô! Aqui vai! Chega mais! Fallgaz 1594! Seria legal pôr os nomes, né? Personalizar os nomes! Não sei se eles já... Terá essa opção! Vambora! Vamos ver qual que é o próximo mapa! Mano, esse da fumaça fica encabulado, mano! Todo mundo ficou com aquela fumacinha! O que quer dizer aqui? Desliga as frutas voadoras e corre pela esteira... Ah, isso é fácil! Faça isso diariamente! O dia das frutas é diário isso aí! Crianças, comam frutas, ok? Isso é feito por um profissional! Não repita em casa! Vamos lá! Vamos lá! Tô saindo safe! Olha lá! Banana! Melão, 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 melão! Sai, 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 sai! Vamos lá! Tão safe, tão safe, tão safe! Chega mais, chega mais! Passou! Olé, olé! Ó, ó! Ó! Ai! Senta na manga! Vem, vem! Vem, 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 pressionada! Vai, desatola, 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 desatola! Ah! Cabeçada! Vambora, 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 vambora! Ah! Corre, corre! Vai, ô, filho! Vamos! Vai! Ah! Sai, Toco, sai, Toco, sai, Toco! Vambora! Vem! Vem! Aqui, 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 aqui! Ah! Mano, tô com a cabeça muito grande! Uou! Vai, vai, vai! Nossa! Deu a cabeça! Ai! Mano do céu! Que, que fita! Ah, não, véi! Que pesado, véi! Isso aí, isso aí é karma! É karma! Para eu comer mais fruto, entendeu? Porque se não fosse karma, eu não tinha acontecido isso! Ah, que pera! Show, show! Vamos fazer isso de novo! Esse da fumaça... O da fumaça e das frutas... Tem que melhorar! Tentar de novo, a gente vai conseguir passar essa jossa! Vamos lá! Vem tranquilo! Vamos ver, vamos ver! Espera os jogadores! Chega mais! Essa é boa! Tantam! 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 Cinco de cinco jogadores! Obrigado! Olha! Vira um chroma! Ah, mas não é verde isso aqui! Por que que tá desaparecendo? É legal porque se eu pegar uma laranja e pôr aqui... Estou comendo algo invisível! É a fruta do poder! Já começa assim, já! Não, a laranja é o... Pegou um limão, é! Pegou um limãozinho! Bem tranquilo, vambora! Ó, essa aqui... Ah, tá! Das L's! Essa é show! Esse é o da Zé L's! Não, não, não tá verde! Tá verde? Vambora, vambora! Ó lá, 41! 41! Tem menos jogadores dessas que na outra! Ó lá, sai da frente! Sai da frente! Ih! Cai em cima do tiozão! Ih, tô em último! Ih, tô em último! Já larguei o último! Ó lá, ó lá! Vem aí, hein! Tá um seco! Ah, é! Oh! Mancha, a pessoa se cai lá fora, véi! Vem tranquilo, vem tranquilo! Não, não, não! Tá safe, tá safe, tá safe! Tá safe! Ó, tá safe, tá safe! Que manja, que manja! Ah tá, esse aqui eu já aprendi, ó! Sobe aqui, ó! 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 Ah! Segue o pai, segue o pai, segue o pai! Aqui você tem que dar um pulo triunfal, ó! Isso no pai, eu pulo! Eu cliquei aqui e não foi! Cliquei e não foi! Pulo triunfal, ó! Ó! Ah! Aqui! Ô! Fim de rapariga! Sai do meu pé! Vão lá, vão lá! Ó! 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 Ah! Nossa, levei o toco! Nossa! Sai, meu filho! Sai, filho! Sai, levanta, levanta! Não, não, não! Não, não, não! Ai! Já a miroca! Ah, não! Voltei, voltei, voltei antes! Checkpoint, checkpoint! Vão lá, vão lá! Não, re-zero! Re-zero! Ai, ai, eles... Vambora, vambora, vambora! Linha de chegada! Classificado! Boa! Valeu, mano! Ai, meu pâncreas! Vamos lá! 26, classificado! Pessoal, compartilha! Pessoal, essa é a gincana do Silo Santos! Gal... Gal... Ih, esqueci o nome do jogo! Cadê o nome do jogo? Esqueci! Fall Guys! Aê! Lembrei! Paladãs! Toco! Classificados para a próxima! Chega mais! Vambora! 41, classificados! 41, classificados! A gente entrou com... 48, né? Eu só não vi 56? Acho que eu não vi quantos tinham! Não, tá safe, tá safe! Pessoal, se você quiser compartilhar a live, deixar aquele like! Deixa aí! Vocês estão curtindo? Estão curtindo? Fala, fala, fala! Tá curtindo, tá curtindo, né? Não, eu queria ver aquele daquele futebol! Não foi ainda! Ó, tem o do vôlei! Tem onde pular o arco! Vamos ver o que vai ser agora! Evite as portas móveis! Correta e atendendo de chegada! Ah, esse é o campo! Esse é o campo de... De, de, de... Concentração! Ele fala concentração! Mas não, é o campo de obstáculo! Campo de obstáculos! Ó, 30 classificados! Não! Ah, tá! São 30 para se classificar! Tem 40 e... 42 aqui, eu acho, né? Ó, esse aqui fechou! Aê! Ó, esse aqui fechou! Aqui abre! Ó! Vem safe, vem safe! Esse aqui fechou! Aqui abre! Ó! Pai tá dominando! Pai tá dominando! Esse aqui fechou! Aqui! Aqui abre! Primeiro lugar de classificação! Vem com o pai! Vem com o pai! Vem com o pai! Esse aqui fechou! Aqui abre! É, filha! Ó! Ó, ó! Nossa, tem um buraco ali! Vem, véi! Eu não vi o buraco, mano! Ô, louco, véi! Tá em primeiro lugar! Ah, o buraco é antes, véi! Agora entendi, meu irmão! Achei que o buraco era depois! Acho que foi! Eu pulei em falso, né? Put... Esse crema foi eliminado, mano! Que mancada, véi! Ô, o pai tava na liderança, mano! Não! Não, não, não! Rebaixe! Ah, meu irmão, véi! Que furada! Que buraco, na verdade, né? Você é louco, cachoeira! Você é louco! Esse é o uso! Últimos serão os primeiros! Não, literalmente! Não, os últimos foram os últimos mesmo! Os primeiros que ganhou, né? Ou... Não, eu... Eu era o primeiro que fui o último! Entendeu? É! Acho que é isso! Vambora! Não, não, não! Vem tranquilo! Pai, pai, pai! Vem com o pai! Vem com o pai! Vem com o Sharingan! Chega mais, chega mais! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Acelera o passo aí! Você já acordou... Você já sonhou que você tava caindo? Aí você vai chegando perto do som e você dá aquele... Entendeu? É tipo isso! Mesmo os obstáculos! Ah, isso é das... 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 Das chupetas gigantes! Vambora! Salve quem puder! Aqui, ó! Tem... Tô faltando um, dois... Acho que tá faltando quatro! Um, dois... Três, quatro, cinco... Cinco pessoas! 41! 41 classifica! De 50 e poucos, eu acho! Bastante, por enquanto! Vamo lá! Uai! Ah, meu irmão! Ó! Eu consigo puxar o filhão, fi! Ah! Agora eu entendi porque que o... O tiozão me puxou pra trás! Aqui, ó! Tipo assim, ó! Cadê? Não, não! Ó! Que, que, que! Que, que! Não, não, não! Sai, sai, sai! Desatola! Desatola, desatola, desatola! Aqui, que, que! Linha reta, linha reta! Aí! Aí! Ih! Ah, eu subi em cima do cara! Moiou, moiou! Ui! Espremido! Mas vamo! Vamo, 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 vamo! Ah! Jogado pelo lado! Não, não! Tá safe, tá safe! Lance! E... Eita! E aí, Jabiroca? Jabiroca! Vai, vai, vai! Não, não, não! Vai, vai, vai! Vai, filhão! Não, não! Cai não, não! Cai não, filhão! Mano! Tá feio! Rapaz, rapaz do céu! Tô igual! Vamo, vamo, vamo! Ih, mano! Ih, já era! Ih, perdi! Perdi! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não, velho! Que jogo oroso! Meu irmão do céu! Faz comigo, não! Supera! Supera, meu filho! Supera! Vambora! Chega mais! Não, agora vai! Vem, vem, vem tranquilo! Vem tranquilo! Pessoal, não esquece de compartilhar o like! Deixar aquele like! O que vocês estão achando? Eu sei que você está pensando assim! Se fosse eu, tinha ganhado! É? Quero ver você vir aqui, então, enfrentar! Não coloca a culpa no jogo! É a culpa do jogo 5! Pai, aqui é bom! Vem, não! Não, é... É que estava... Tinha muita gente acumulando! O tiozão no começo da partida veio e deu um puxão! Isso é contra as regras! Ô, ô, ô... Aguinaldo! Ô, Arnaldo! Ô, Arnaldo! Vamos checar aí! Ó, esse é o das portas! Esse é o das portas! Não, o pai domina! O das portas aqui é com o pai! Vem, vem, vem! O das portas aqui é com o pai! Vambora! Que aqui... Ah, como é que é? A gente abre as portas que não se fecham! Ou... As portas que o pai abre... Não sei! Vem, tranquilo! Vem, tranquilo! Vem! Sai, sai! Vai! Vaza, vaza, vaza! Aê! Vambora, 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 vambora! Que, 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 que? Não, não, não! Não, meu filho! Ah, não atrapalha, não! Sai, 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 sai! Deixa o pai passar! Não, não, não! Espreme não, espreme não! Abre, abre! Abre, filho! Ah, você tá tirando! Você tava perto de... Você esperou eu sair pra abrir, né, meu irmão? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Aqui, aqui, ó! Aê! Boa, boa! 40 classificados! Vamos lá! 20, 20... Manda-se, ó! A disputa tá acerrada! Passei, passei, passei! Na rapa, meu filho! Não! Convenhamos nós! Aqui, o pai joga, né? O pai joga! Não, não! Vambora! Eu não perdi nenhuma até agora! Vocês não viram! Entendeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Agora a gente ganha! Não, mas a primeira partida que a gente fez na lata foi boa! Eu só esqueci que tinha que pegar a coroa, senão eu tinha ganhado! Vai, vambora, vambora! Aqui o... O bagulho vai, louco! Vai, vai! Qual que é? Eu não joguei essa das abelhinhas ainda! Eu não sei o que que faz! Nem desse do arco também! Vamos ver qual que vai ser? Esse é... Aqui, a do vôlei! A do vôlei! Esse do vôlei eu não sabia, não! Então, mantenha as bolas na sua área pra marcar pontos! Cada bola tem uma cor! Entendeu? Só que tem três azul! Ah, tá! Então... Ah, então o azul tá em vantagem! Então, pô! Você tem três azul... É, por quê? Qual que é a bola? Tá, então... Aqui, ó! Empurra pra lá! Empurra pra lá! Aqui, aqui, aqui! Vamos garantir essas! Boa, boa! Legal! Aqui, ó! Vamos disputar essa amarela aqui! Ah, ela troca de cor! Ah, tá explicado! Olha lá! Cabeça! Uh! Não, não, não! Vermelho não! Vermelho não! Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, já, broca! Vai, vai, vai! Ah, não! A gente tirou... Ô! Ô! Tchê! Vocês não tão vendo aí, não, mano? Os caras tiraram as bolas de nós, véi! Quanto tempo? 47 segundos! Olha lá, mano! Ah, o azul tá safe! Vamos... Aqui, aqui, ó! Vem cá, parceiro! Parceiro, parceiro, parceiro! Cole em mim, cole em mim, cole em mim! Isso! Pra cá! Não, parceiro! Nosso lado é pra lá, filhão! Pra onde você tá indo? Ih, mano! Eu não tô conseguindo pegar nenhuma! Os caras tá com quatro bolas, véi! Isso, isso, isso! Três, três bolas, três bolas! Cabeçada! Cabeçada! Vem, vem, vem! Zidane, Zidane! Boa, boa, boa! Muito alto, muito alto! Muito dano, muito dano! Duas bolas! Duas bolas lá! Duas bolas lá! Olha lá, a gente tá na pontuação! Três, três bolas pra gente! Três bolas pra gente! Três bolas pra gente! Boa, boa! Aqui, aqui, ó! Vem, 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 vem! Vem, Zidane! Não, 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 não! Aqui, ó! Vamos garantir, ó! Oito segundos! Vamos só reter, vamos só reter! Ganha, ganha, ganha quem tá quieto! Não, não! Sai, não, sai, não! Zidane, Zidane! Tá se ficando! Que vai, que vai! Segue o pai, segue o pai que nós vai! Vambora, 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 vambora! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ó, os azuis rodou, né? Os azuis rodou! E os vermelhos! Ah, segundo lugar também! Segundo, segundo lugar! É! 3x1, né? 3x1! Agora é 2x1! Vamos ver o que vai ter! Aquele veio da coméia, o que que faz essa coméia? Tem um futebol também! Ah, um futebol a gente fez já, né? Dá bola no gol, não foi? Era uma bola comum, né? O que que é isso aqui? Evite a lava e vença... Ah, ah, ah! Esse aqui é mais difícil, ó! É o percurso! Entendeu? Ó, esses mais... Uma... Esse é grande! Esse aqui vai ser trampo! 25 classificados! Vem com o pai! Vambora! Aqui é cada um por si! Ó, o pai tá na liderança! Vambora! Ah! Opa! Eu não sabia que podia burlar os atalhos... Burlar os atalhos... Burlar o... Aê, aê! Boa, boa, boa! Ah, tá! Tem uma bola! É só ficar no cantinho aqui, ó! É só ficar safe! Opa, tem um atalho aqui! Não, não, não! Ah, mano! O cara me empurrou, velho! O cara me empurrou! Cadê o juiz? Ô, juiz! Aí, não! Ah, não, velho! Deixa eu... Ô! Não, não! Vambora! Vambora! O que que é isso? Ah, tá! Fiquei colorido! Vambora! Não, agora vai! Vambora! Vambora! É falta! Tá confiante? Eu tô confiante! Tá confiante, velho! Agora a gente vai! Eu não joguei ainda na colmeia! Vamos ver como na colmeia é! 5 de 4 jogadores! Chega mais! Chega mais! Chega mais! Ui! 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 Ha! Ui! Ha! Ui! Ha! Oh! Vamos ver! Esse aqui é o do... Do portão! Não, não, não! Do portão a gente domina! Vambora! 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 Que vai! Que vai! Vambora! Vambora! Olha lá! Ó! Merchazinha aqui! Sabe o que me lembra? Aqueles... Mercham aqueles bichos lá! Lá lá! Pô! Tip lipo-se! Teletubbies! Teletubbies! Né? Não era a grama toda verde lisinha? Quem conhece os Teletubbies aí? Uh! Dá uma largada! Vambora! 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 Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Aí! Uh! Vai, vai, vai! Desgruda, desgruda! Chega mais, chega mais, chega mais! Essa aqui, ó! Ah! Ah! Aí, aí, aí! Boa, boa, boa! Gente, a porrada! Vamos lá, vamos lá! Ah, aqui, aqui, aqui! Essa aqui abriu! Aí! Vai, levanta, levanta, filho! Levanta, filho! Cadê, cadê, cadê? Aqui, 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 ó! Não! Ai, eu caí sozinho, meu irmão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ó, ó, ó! Levanta, filho! Levanta, filho! Levanta, filho! Vamos lá! Puxei um, puxei, 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 puxei! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Mucufa! 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 Uh! Levanta, filho! Levanta, filho! Levanta, filho! Aí! Ó! Tá safe, safe, safe! Tá safe! Classificados! Postal 22! Fim do áudio! Vamos pra próxima partida! Ó! E! Rodou! Engraçado, né? É como se você estivesse numa caixa e o fundo te empurra pra frente! Já pensou que é agoniante? Já pensou que você tá... Aqueles fios, assim, onde as pares vão se fechando, assim... Entendeu? É, quem é? Claustrofóbrico... Cla... Cla... Claustrofóbrico... Cla... Cla... Claustrofóbrico... Ca... Caustrofóbrico, né? Claustrof... Não é claustrof... Não? Não lembro agora, cara. Claustrofóbrico... Tá. Fo... Claustrof... Claustrofóbrico... Acertei, mano! É claustrofóbrico! É, mas não é! Cla... Claustrofóbrico... Acho que é, mano! Claustrof... Claustrofóbrico... É, acho que é isso mesmo! Claustrofóbrico... Acho que é isso! Claustrof... Claustrof... Claustrofóbrico... Claustrofóbrico! Claustrofóbrico! É, cal... Quem tem medo de cal, né? Olha lá, três bolas, três bolas, três bolas... Isso! Vai lá, vai lá! Volta, 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 volta! Não, não, não! Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Isso, vamos tirar, vamos tirar daqui! Aqui, aqui, ó! Tira essa, tira essa! A gente tá com uma bola só, gente! Aqui, ó! Vamos aproveitar a deixa aqui, ó! Aqui, 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 ó! Vamos pegar esse azul que tá do nosso lado! Opa! Eita, pegou o tanto! Zidane! Vambora! Aqui, ó! Três bolas, três bolas! Nossa, caiu igual um... Uma jaca agora! Ó, 3x3, 3x3! Não tem problema! Mas vamos levar, vamos levar essa aqui, ó! Ó, os armadinhos! Vambora, vambora, vambora! Ó, dá pra... Ele deu um soco, é isso mesmo? Não, não, mas ele deu um soco, uma mão só! Quatro bolas, quatro bolas, quatro bolas! Quinze segundos! Não, não! Tem que ganhar! Isso, isso! Aí, filhão! Aí, aí, aí! Nossa, uma bola só, velho! A gente perdeu! Tá zoando! Zero bolas! Ah, não! Tá no empate! Prorrogação! Prorrogação! Mano, tinha quatro bolas! Os caras... O azul pegou todas as bolas, mano! E a gente vai perder! Ah, os azuis tão segurando, mano! Tem muito azul aqui! Mano, que mancada! Claustrofóbico! Aí, ó! Não falei... Claustro... Fóbico! Viu? Eu falei certo! Mano, a gente tava com quatro bolas! Isso que é ganância! Eu falei, vamos pegar a quinta, né? Falou demais! Tá safe! Tá safe! Tá safe! Uh! Vem tranquilo! Vambora! 58! Ó, hoje tá quase cheio! Tá quase cheio dessa vez! Vambora! Vamos ver! Essa aqui é qual? É a dos... Ah, é a dos portão! Não, portão! Portão é o portão! O pai domina! Portão... Portão, vão... Vão safe! Vão safe! Evite as portas e corre a linha de chegada! Que vai! Vamos lá! Ih! Ah, eu tô... Eles me colocam na fileira de trás! Porque sabem que o pai vai ganhar! Dada a largada! Vambora! Uh! Opa! 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 Não, não, não! Isso! Vamos lá! Vamos lá! Ó, a porta que se fecha é a porta que se abre! É filosófico, fi! É! A porta que se fecha é a porta que se abre! Uh! Vem tranquilo! Ó! Tamo, 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 tamo safe! Tamo safe por enquanto! Aí! Aí! Ó! Eu já aprendi! Ah, não! Mano, ela fechou bem na hora! Vambora, vambora, vambora! Tá zoando! Não, não! O jogo tá de tiração comigo! Ah, não, não! Não vou perder! Ah, não! Três! Dois! Mano, o que tá acontecendo? Por que que ele não tá pulando? Mano, o jogo... O jogo... Tá marcando! Me colocou lá atrás! Falou! Tenho certeza que ele vai ganhar! Me botou lá atrás intencionalmente! Vocês estão vendo aí, né? Não, não! Relaxa, relaxa! A gente vai ganhar! A gente vai ganhar! Vambora, vambora, vambora! Vem tranquilo, vem tranquilo! Um beijo a vocês que estão nos assistindo! Ah, achei que tinha começado! Tô aqui esperando o round começar e tá no menu aqui! Bocó! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Esse jogo é muito legal! Ó, se você é professor, se você é professor aí e quiser recomendar esses jogos para seus alunos, é interessante! É educativo, entendeu? Tá aí, uma boa recomendação pra você que quer jogar com seus filhos com... As crianças, seus priminhos e tal! É um jogo muito legal, entendeu? O nome dele é Fall Guys! Fall Guys! Em inglês! Traducionation português pra você aí! Vença os obstáculos e corre até a minha chegada! Vamos lá, tamo tranquilo, tamo tranquilo! Essa vai, essa vai! Maria Conceição! Grande beijo aqui, ó! Vó da Cristina! É, tem as vovós! Você que é vovó, você pode assistir! É... Assistir não, jogar! É muito intuitivo, você só tem que andar e pular! Entendeu? Vamos pra treinar! Vamos pra treinar a coordenação motora! Ó, ó! Ó! É igual a Filotsus! Tudo junto e embolado! Quando você acha que vai! Vamos ver, vamos ver! Ó! Ah! Entendi! Não consigo subir! Isso! Não, não, não montou não! Bom, aqui, vamos desviar! Desvia, 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 desvia! Beleza, beleza, beleza! Tamo safe, por enquanto! Por enquanto tamo safe! Por enquanto tamo safe! Ah, ó! Tem um buraco lá embaixo! Nossa! Eu fiquei rolando igual... Uma banana! Ih! Nossa, buguei ali! Eita, last cure! Vambora, vambora, vambora! Aí! Ui! Foi, 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 foi! Vamos lá! Por enquanto, por enquanto! Tamo safe! Por enquanto tamo com a galerinha da classificação aqui! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Mano, tem um buraco aqui, véi! Não dá nem pra ver! Pula! Pulei, 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 pulei! Safe por enquanto! Safe por enquanto! Safe por enquanto! Vamo lá, vamo lá! Sai, 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 sai! Sai bola, sai bola, sai bola! Aê! Aê! Eliminado? Tá zoando! A gente tava quase na linha de chegada! Mano, ô! Se não fosse... Eu falo, é buraco! O buraco que te puxa pra baixo! Se não fosse o buraco, eu tinha passado! Ah, não! Falar pra você, o caustrofóbico aí foi... Foi fóbico mesmo o negócio! Que... Não vai que não é mais, ó! Eu curti! Eu curti o game, foi muito legal! Né? Muito massa! É... Tipo assim, a... A primeira partida, mano do céu! Se tivesse pegado a coroa, acho que... Que falhou aí! Se tivesse pegado a coroa, eu queria... Eu queria ver o que que teria acontecido! Mas, ó! Se você quer ver o que vai acontecer se eu pegar a coroa, se eu ganhar partidas, Você vai ter que seguir a gente aqui no Tela 2 e continuar vendo os novos jogos aqui! Entendeu? Vou trazer mais destaques depois! Life Strange é a nossa próxima live! Cara, esse jogo... Eu li a sinopse dele! É incrível! Incrível! Você não pode perder! A gente vai fazer um episódio completo! Vai ser um pouquinho mais longo, mais hora e vai valer a pena! Entendeu? E depois também a gente vai trazer... Como chama seu meu querido assistente Daniel? Aquele... O jogo de terror lá? O que é? Slender! 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 Slender é pros... Pros velhacos! Pros antigão! Slender é bom! Slender é top! O negócio vai ser de horror! Beleza, pessoal! Aquele abraço! Eu agradeço quem esteve até aqui! E vamos lá! Tchau, tchau!